Mas você vai captar E daqui a pouco aquilo ali fica uma mensagem fotográfica para a sua mente E você não vai esquecer mais E assim é a palavra do Senhor Todas as vezes que você repetir Você não precisa esperar pessoas para profetizar para você Você é o profeta que Deus separou para profetizar para você Você, um chama de positivismo Palavras positivas Eu chamo de profecia para mim mesmo Outro chama de negativismo Eu chamo de cuidado Este ano eu quero fazer diferente Todo ano Eu peço para as pessoas às vezes escrever O que elas querem para o próximo ano Este ano eu quero fazer diferente Este ano eu quero que todos venham com a Bíblia Não vale iPad, não vale celular Todos venham com a Bíblia E se a sua capa não tem nada escrito nela Ou na primeira folha não tem nada escrito nela Você vai escrever Você vai escrever O que eu não quero para o ano de 2016 Ou 17 16 16 O que eu quero eliminar O que não serve para mim para aquele ano E você vai Na verdade você vai escrever O que eu quero renunciar Para o ano de 2016 Porque A gente tem uma mania Meu irmão O que determina a nossa vitória O que determina a nossa vitória Guarda isso O que determina a nossa vitória Não são as nossas escolhas O que determina as nossas vitórias São as nossas renúncias É o que você renuncia Que determina o que você vai ter E às vezes a gente acha Não, eu escolhi Que este ano eu vou ganhar este microfone Não, não Isso aí é seu 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 Aquele microfone Vai ser o que você vai renunciar Durante aquele ano Para que aquilo chegue até você E às vezes a gente está entendendo as coisas erradas Porque a gente acha que nós vamos conquistar Nós fomos feitos para conquistar Tem até Às vezes a gente Fregadores Dizem Não, esse é o seu direito Você tem o direito Você está em Cristo Você tem direito Meu irmão, nós não temos direito de nada Não Nós temos direito de renunciar O único direito que nós temos É o direito de renunciar Por um propósito maior Que é Cristo E nós renunciamos certas coisas Para chegar ao propósito maior Que é a vontade de Deus Para nossas vidas Então não é respeito De nós conquistarmos É respeito de nós renunciarmos certas coisas Que nós vamos então começar a conquistar Coisas Só que eles não falam isso para nós Então nós vivemos uma vida Largada Uma vida aberta Não, podemos tudo Faça o que eu quero Não, não podemos tudo E nem podemos fazer o que nós queremos Porque se Cristo vive em nós Eu vivo em novidade de vida Então o que eu renuncio É que vai comandar aquilo que eu vou conquistar Sabe o que que faz uma cidade Andar em caos A gente às vezes erra, meu irmão Ah não, a cidade anda em caos Porque o mundo já está maligno Não é pecado para todo lado É clube O que faz uma cidade andar em caos Não é o excesso de pecado É a ausência de justiça Porque o pecado já está aí Mas a ausência de justiça A ausência de renúncia De pronunciar Aquilo que nós estamos crendo Faz com que a cidade continue andando em pecado O que que faz a sua vida Ficar, andar toda louca É a falta de renúncia Porque uma vez que você começa a renunciar As coisas Vão sendo conquistadas O que faz uma cidade se acomodar Debaixo da presença de Deus Não é o excesso de pecado É a ausência de justiça Porque quando nós ausentamos Você lembra que Deus falou para Sodoma e Gomorra Ele falou assim Se eu encontrar dez Se eu encontrar cinco justos naquela cidade Eu não destruo com elas O que faz a nossa vida às vezes ficar de mal a pior É porque nós não renunciamos certas coisas Nós estamos lendo aqui A respeito do vale de ossos secos E o que me chamou a atenção É que o vale estava seco Pessoas estavam mortas ao ponto de ser só osso Mas Deus estava presente naquele lugar Então o que que aquele vale estava seco Por que aqueles ossos estavam todos largados Cada um para todo lado Por que aquele lugar estava morto Não foi por causa da falta da presença de Deus Foi por causa da renúncia Porque se nós não renunciarmos Deus ele está presente meu irmão E ele nunca vai deixar de estar presente Nas nossas vidas Na nossa situação Agora vai depender Qual que é a sua renúncia Para que ele trafegue melhor Na sua vida Eu não deixo de pregar porque eu estou triste Eu não deixo de pregar porque eu estou alegre Eu decidi renunciar certas coisas Para viver um evangelho com Cristo E pronto E vem tristeza e vem alegria E vem cheio de derrota Para mim não importa Eu decidi viver uma vida com Cristo E eu decidi fazer da maneira que tem que ser feita Eu decidi viver uma vida Mas não vai chegar um dia Vou falar para você aqui Vocês vão entender o que eu estou falando Se você não entender Você não pergunta depois Alguns de nós meu irmão Nós vamos ter que Parar de soar Parar de trabalhar sem paixão Porque você está suando Porque você está suando à toa Você está Quando a gente faz as coisas Sem paixão Nós estamos suando à toa Nós precisamos desenvolver Em nós uma paixão Pelaquilo que a gente está fazendo Porque senão O nosso suor em vão Nós precisamos Nós precisamos Explica para mim Eu vou te explicar Tem muitos Públicos do hoje Que precisam parar de trabalhar E voltar para o banco Tem muitos pregadores Que precisam voltar para o banco Meu irmão Para aprender Para parar de soar E exercer uma paixão Que não importa Tem muitos de nós aqui Que precisamos voltar Para a classe de cipulado Para exercer uma paixão Dentro de nós Porque nós chegamos Na igreja Meu irmão E de acordo com o barco Está remando E a gente vai remando também E daqui a pouco Nós vamos estressando E largando a mão Não, 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 não Debaixo da presença De Deus Quando a gente está Debaixo da presença De Deus Por que Deus usa Desviado em púlpito Você já perguntou Por que Deus usa Pessoas em pecado Você já perguntou Pastor, mas não pode Não, mas às vezes Deus usa Por quem? O compromisso Não é com aquela pessoa O compromisso É com quem está ouvindo Segundo Que debaixo da presença De Deus Debaixo da presença De Deus Manifesta em nós O caráter de Cristo Quando você está Debaixo da presença De Deus Manifesta o caráter De Cristo Você manifesta O seu caráter Quando você está Fora da presença De Deus É por isso É por isso que Se você não fazer Compaixão Que você tem Quando você está Fora Entre aspas Da presença De Deus Aquele velho homem Vai se manifestar Aquelas velhas coisas Vão fazer de novo Aquela velha O rancor Vai subir no seu coração Porque você exerce O seu caráter Quando você não tem Microfone na mão Quando você não está Pregando Quando você não está Sentado aí Ouvindo É quando você sai Daquela porta Que você exerce O caráter Que está dentro De você Está na hora De nós entendermos Que a razão Daquele vales E ossos setos Não foi a falta De Deus Mas foi a falta De propósito Foi a falta De propósito De sabermos Meu irmão Que Tem uma onda Uma geração Agora De Deus Falou comigo E essa geração De Deus Falou comigo É uma que eu mais gosto Sabia? Porque As pessoas Não estão querendo Viver uma maturidade Com Deus Elas estão querendo Viver Impressionalismo Só se impressionarem Ou fazer a pessoa Se impressionar Aí ele chega Para você Não Porque Deus Me disse Meu irmão Quando Deus Fala para a gente Ele fala Em processo coletivo Guarda isso Quando Deus Fala com você Ele fala Em processo coletivo Não Não Mas Deus Deus falou Se ele falou Para você É porque Você está Entrando Em processo coletivo E as vezes Quando a pessoa Fala para mim Ah não Mas que Deus Falou comigo A gente sabe Que Deus Não falou Mas é bom Porque ele lava As nossas mãos Se Deus Se Deus Falou Com você Amém O seu sangue Não é cobrado Mais de mim Por que isso Acontece? Porque nós Temos falta Nós precisamos Nos ajustar Na presença De Deus Nós precisamos Amadurecer Na presença De Deus Nós precisamos Entender Por que nós Estamos aqui Na presença De Deus Profeta Não foi feito Simplesmente Para mostrar Pecado do outro Não meu irmão Profeta Foi feito No sentido Coletivo Ele ouve A Deus E fala Com o povo Nós precisamos Começar Para entrar Em um processo De maturidade Urgente Com Deus Filho do homem Porventura Viverão Esses ossos? É uma pergunta Que a todo momento É falado comigo E com você Ei filho do homem Por acaso Essa situação Pode se resolver? Filho do homem Por acaso Essa situação Pode se transformar Ser diferente? E muitas das vezes Nós olhamos Para Deus E falamos Deus tu sabe Se jogamos A bomba Na mão dele Aqui está Maior Está maior Exemplo De ajuste De um homem E uma mulher E uma mulher De Deus Na terra Filho do homem Pode esses ossos Viver Ele usou O mesmo processo De Adão Adão Cadê você? Adão Cadê você? Adão Estou aqui A tardia Te esperando Todo dia Você vinha Você não vê? Depois que Eva pecou E Adão Pecou Deus começou Adão Cadê você? Em vez dele Chegar para Deus E falar Senhor Estou aqui Ele não Ele escondidinho Olhou para Deus E falou Adão Deus A mulher Que tu me deu Que prepotência De Adão A mulher Ele não perguntou Adão Qual que é o problema Ele perguntou Adão Cadê você? E ele olhou E foi Ainda culpou Deus Foi a mulher Que tu me deu Adão Cadê você? Estou aqui Senhor Aí ia começar Um papo Uma conversa Com Deus Mas ele logo Jogou a culpa Para a mulher Ele logo Envolou tudo E o que foi Mais engraçado Que quando a gente Não está amadurecendo No Senhor E Santa Céia É bom Porque agora Eu só estou Sendo a Santa Céia Rasgando Então vocês Que estão visitando A igreja Saiba Que se faz Fazem lá fora É porque O caráter Dele ainda Não estão processados No Senhor Porque na igreja Ensina Porque geralmente O mundo aí fora Eles olha Não Está lá na igreja Do pastor falso Com coisa Que eu sou dono Da igreja É Sou dono É eu que salvo Todo mundo aqui Amém Sou dono Sou dono Está na igreja Do pastor falso Ele fala Na igreja de Cristo Não é Do pastor falso Está vendo Caso assim Eu não vou nem Vou naquela igreja Do pastor falso Com coisa que é Eu que ensino Não Se não aprendem É porque Não querem Ouvir Porque ensinado É aqui Meu irmão E tem O que mais Me chamou A atenção Foi que Quando Adão Chegou perto De Deus A Bíblia Diz que ele Fez para ele Uma vestimenta Ele pegou Uma folhinha De uva Né Uma folhinha E garante Para você Que não foi Pô de taioba Não Pô de taioba Desse tamanho Quem sabe O que é taioba Aqui Levanta a mão Goiá sabe Também Goiá Também Também Taioba é Como é que Fala Pô de taioba Pô de taioba É uma folha Igual a cara De cavalo Assim Mas eu quero Falar inglês Ela é uma folha Com a cara De cavalo Desse tamanho Só que a Bíblia Diz que ele Não usou Com a folha De taioba Não Ele usou Uma folha De Hã? Ele usou Uma folhinha De uva De parreira De parreira De uva Você imaginou Adão chegando Com Deus Com uma folhinha De uva Com uma folhinha De uva Na frente Desse tamanho E isso Adão Chegou Perante a Deus Uma folhinha De uva E Deus Perguntou Adão Por que Essa folha Senhor É porque Eu estou Nu Como é que Adão Sabia que ele Estava Sendo que ele Vivia uma dimensão Com Deus Que não precisava Dessas coisas É porque Quando nós Perdemos Não deixamos De amadurecer Meu irmão Nós começamos Ver coisas Que Deus Já está vendo Mas Nós começamos Então A ver A nossa Situação Pecaminosa E começamos Então A endereçar Ela Para outras Pessoas Ou para outras Coisas Ou para a igreja Que passou Falso Essa aqui é uma folha grande Imagina que fosse uma folha pequena Dessa aqui Eu vou nem falar Que ele era filho de japonês Porque eu não tinha isso na época Só o que aconteceu Foi que Adão Agora chega Perante a Deus É porque Eu estou Nu Meu irmão Quando nós Deixamos O nosso caráter Quando nós Deixamos De amadurecer Na presença De Deus Quando nós Saímos Do ajuste De Deus E do propósito De Deus Nós esquecemos Que aquela folhinha Só tampa A parte da frente Mas a parte de trás Está toda limpa Para todo mundo ver E nós chegamos Às vezes Nas pessoas E até nos apresentamos Como cristão Apresentamos como Evangelico Não é a moda Eu sou evangélico Aí o cara te respeita Não é evangélico Prazer Rapaz E o outro Não é evangélico Nem nada Mas ele fala Paz do Senhor Só porque Ele te respeita Paz do Senhor Mas eu não sou Eu só estou falando Paz do Senhor Porque eu sei Que gostam É a paz do Senhor E aí você fala Por ele Na frente dele Mas na hora Que você vira Aquela folhinha Que tem o palavão Que não dá pra trás Aí na hora Que você vira Você deixa exposto Tudo aquilo Que você não Estreitou Não consertou Com Deus É por isso Que nós devemos Quando adentrarmos Na presença A Bíblia diz Quando entrares Na presença De Deus Você tem que entender Que a presença É de Deus Não é sua Não é do seu irmão É a presença De Deus Quando entrares Na presença De Deus Você tem que guardar Isso no seu coração Aqueles que são santos Se santifiquem mais Aqueles que são sujos Que se sujem mais Você não tem como Entrar na presença De Deus Ficar metade limpo Metade sujo Ou nós entramos Meu irmão E deixamos Que Deus Que Deus coloca Sobre nós A vestimenta Da graça Ou então Nós entramos Na presença De Deus Como Adão Uma folhinha Na frente E a classe E a classe Está tudo Terminado Pode esses ossos Viver Tu sabes Ele pensa até bonito Honra a Deus Tu sabes Deus não perde Meu irmão E não perdeu Para Ezequiel Não vai perder Para você também não E nem para mim Deus Ele olhou Para Ezequiel E disse Ezequiel Eu tenho que ler Isso aqui Para você Filho meu Filho do homem Porventura viverão Esses ossos E eu disse Senhor Tu sabes Então me disse Profetiza Sobre esses ossos E diz Os ossos secos Ouvem a palavra Para o Senhor Meu irmão Nós temos que começar Urgente A entendermos Que o que nós Vamos falar mais bonito Posso? A parar de olharmos Para a janela E começarmos A olhar Para os nossos talentos Para ver se nós Não perdemos Nenhum deles Nós estamos Olhando muito Para a janela E quando Deus Para conosco A gente olha Para a janela Porque na janela Você vê a casa do outro Porque na janela Você vê a vida do outro Porque na janela Você joga a culpa No mundo Na janela Você joga a culpa Na sua fraqueza Não Porque eu sou sado A carne é fraca A carne é fraca Mas a mente É irresponsável A carne é fraca Mas o coração Não está alinhado Com Deus Papa, você sabe Que a gente peca Eu sei que a gente peca Mas eu não ando Debaixo do pecado Da lei do pecado Eu ando debaixo Da lei da graça É o escolho Deus Nós temos que parar De olhar para a janela E começar Ver as nossas Grátimas Se nós não perdemos Nenhuma Pelo Começar a contar As nossas Trágimas Quantas eu tenho aqui Será que eu não perdi Nenhuma pelo caminho Será que não tem nada Aqui debaixo da mesa Que eu deixei para fora Eu sabia que nós somos Desse jeito Nós preferimos esconder Debaixo da mesa E colocar tudo Por cima Bonito Mas tudo é profético Minha irmã Ou não é assim A nossa vida Folhinha de uva Na frente E a parte de trás Toda exposta E achando Que nós vamos Que a situação Que nós estamos vivendo Deus vai ficar envergonhado Não meu irmão Deus não se envergonha Quem se envergonha Somos nós Sabe quem se envergonha Quem se envergonha São os nossos filhos Quem se envergonha É a nossa geração Que está vindo Quem se envergonha É aquela geração Que está na nossa frente Que não conhece a Cristo Néve se envergonha Porque alguém Tem que pagar a conta Nós temos que olhar As trágimas Se alguma Ficou para trás Se você não perdeu nada Se você não deixou Nada passar E se você deixou Passar Antes de você olhar Para a janela Você começa A juntá-la E trazê-la de volta Para você E perguntar A Deus Senhor Aquele que te deu Estou eu Multiplicando elas Ou não Vocês estão olhando Para mim Com a carta Da sim Não estou vendo Nem ele Diz Assim diz o Senhor Para ti O que é Sabe por que Porque profecia Não é respeito De teto Palavra de Deus Não é respeito De roofing Palavra de Deus É respeito De estrutura É respeito De foundation De fundamentos É por isso Que tem pessoas Que acham Que saem Profetizando Para todo canto Que saem Fazendo o que quer Porque eles estão Vivendo A vontade deles E não a de Deus Mas quando eles Vivem a palavra De Deus Eles vivem A promessa De Deus Ele preocupa Com a estrutura Do povo De Deus Ele preocupa Com a estrutura Do povo De Deus Meu irmão Dou o que doer Dou o que doer Mas quando vocês Chegarem perante A Cristo Vocês vão ver Que existiam Princípios melhores Do que aqueles Que foram ensinados Por ele Que existiam Princípios melhores Do que aquele Que você viu No YouTube Que existiam Princípios melhores Do que aquele Que você viu Na televisão Que pediu Seu carro Que pediu A sua casa Tem princípios Melhores Do que aquele Que veio Essa é a última Porta Servir a Deus Meu irmão Não é a respeito De teto De manter A beleza Do negócio É a respeito De ter estrutura Quando passares Pelas águas Você não vai Submergir Quando passares Pelo fogo Ele não te demará Palavra de Deus É respeito De estrutura É por isso Que ele olhou Para o profeta E profeta Você sabia Que ninguém Quer ser pastor Ninguém A maioria dos pastores Quer ser apóstolo É a onda Apóstolo Tem até apóstola It's alright Seja o que você quiser Eu prefiro ser servo Não quer ser humilde Não Eu não quero ser eu Eu nunca saio disso Eu nunca saio da servidão Porque tem pessoas Que acham ser pastor É ter autoridade Sobre os outros Não ser pastor É ser servidor Dos outros É por isso É por isso que tem pessoas Que ele olha Para os outros E ele não está interessado Eles apresentam Jesus e tudo Mas não está interessado Em trabalhar a sua estrutura Todo mundo Entenda Ninguém Muita gente Não quer ser pastor Antigamente Uma onda De ser pastor Eu sou dessa onda Não Eu fazia Não que eu queria Tito Mas eu queria Muito fazer Ser honrado por Deus E hoje Eu estou meio que repensando A respeito Ser honrado por Deus Como dói Dói muito Mas o Senhor Foi trabalhado A minha estrutura Quando eu passo Pelas águas Ela pode até vir aqui Mas o Senhor Ele é o meu fôlego De vida Então não adianta Me matar não Porque se matar O Senhor Vai me ressuscitar Meu irmão Eu sou um vírus Que não vou terminar nunca Eu sou um avirógeno Inferno E quanto mais Eu chego perdendo Mais eu bato nele E quando ele pensar Em me matar Deus me ressuscita E se ele acabar Com a minha vida Eu tenho eternidade Para olhar para o inferno Toma satanás Toma satanás Eu estou aqui Com um propósito maior O meu propósito É porque Cristo Me salvou Você já viu Que na igreja É cheio de profetas E todo mundo gosta De um profeta Não é verdade O mais que te digo Estava falando Quinta-feira Eu sou da época Dos profetas Bem esquisitos Daqueles que eu olhar Para vocês Vocês entendem O que eu estou falando Eles paravam Era um coral De trezentas pessoas O cara O cara está dormindo Com a mulher Do outro Tu está cantando Mas está indo para a boate Parou Sem casa De santidade E não finge Não que Deus Já me deu Não Vou contar O que você passou Para não te vergonhar No meio do povo Mas conhecemos também Que já envergonhou Envergonhou não Porque o cara Já estava fazendo Vergonha lá fora Ele só ajustou Aqui dentro Mas hoje Nós estamos Em uma geração De dodóis Sabe Se um profeta Não dizer para você Que viu uma chave Na sua mão Não é profeta Se um profeta Não diz para você Que Deus Ia te usar muito Não é profeta Meu irmão Podem esses ossos Viver Tu sabe Que o Senhor Então profetiza Sobre ele Ossos A Bíblia diz Que os ossos Começaram a juntar Um ao outro O ministério O mais bonito Que todos acham É o ministério profético Porque é o ministério Que aparece mais Me deu a vida Do Brent Eu acho Eu sou profeta E eu gosto Desse ministério Mas profeta Sem ter Estrutura Com Deus Profeta Sem ter Intimidade Com Deus Profeta Sem saber O que é Pés do 5 Porque tem Muitos aí Usando o capacete Da justiça Mas esquecendo Da coraça Capacete Da salvação Esquecendo Da coraça Da justiça Tem muitos Usando a coraça Da justiça E esquecendo Do pé Da preparação Do evangelho E o mais bonito De todos É o pé Da preparação Do evangelho Porque não adianta Você ter tudo Aqui para cima Imparado E não ter estrutura Na palavra De Deus Para viver Uma vida Íntima Com Deus Fala Com profetiza Para esses ossos Meu irmão Tu é profeta Então começa A entender Que você faz Parte De uma estrutura Que não adianta Você só ficar Ouvindo 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 Você tem que mover 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 Revelação Sabe o que Significa Separar Essa palavra Em inglês Você vai Se virar Para traduzir Revelação É revela E ação Quando você Receber uma Revelação De Deus É para você Agir Não é para você Ficar parado É revelar Com ação É por isso Que tem que ter Revelação Mas só que Para você Agir Existe Uma estrutura Dos ossos Se juntando Aos ossos Porque senão Aquela folhinha Que você tem Na frente Quando você virar Você vai estragar Tudo que você fez Profetiza Profetiza Para esses ossos Um ser adulto Um homem adulto Uma mulher adulta Ele tem em torno Acho que Duzentos Acho que Duzentos e seis ossos Grandes Pequenos Médios Esses Duzentos e seis ossos É que gira A estrutura Do ser humano Você não está de pé Porque sua pele É bonita E você passa creme Nela todo dia Não Você não está de pé Porque o seu cabelo É bonito E você lava ele E hidrata ele Todo dia Não Você está de pé Por causa da sua Estrutura óssea E glória a Deus Dá um glorinho Para Jesus Amém Dá um glorinho Para a câmara Ver que a igreja É arrivada Sabe o que Que me chama a atenção Nesses duzentos e seis ossos É que os ossos maiores Qual é o maior osso Do ser humano Do corpo humano É o É o Fema Fema é esse osso da coxa O osso da anca Vai traduzir isso aí Como é que é É um animal Que tem anca Sabe o que Que me chama a atenção Que um dos maiores osso Da cor O maior osso Do ser humano Ele não serve Para aparecer Ele serve Como estrutura Sabe o que é isso? Que aquele que quer ser O maior Que nós estávamos falando Aqui quinta-feira Ele está perdendo a sinta Eu estou pregando Aquele que quer ser O maior Que seja O menor Aquele que quer ser Por cima Entenda que você Tem que ser por baixo Os ossos maiores Eles são Para suportar Eles não são Para aparecer Ele não é a sua cabeça A sua testa Não Sua nariz Não Sua orelha Não O osso maior É para suportar O corpo humano É por isso Que você não me vê Eu entendo Entendo Eu custei entender Mas entendi Eu rejeitei Ser igual a todo mundo Eu quero ser igual a Deus É por isso Que as pessoas Acham que eu tenho Que ficar aí fora Fazendo gato e sapato Não meu irmão Eu entendi Que eu sou um osso De estrutura Eu sou um osso Que suporte Telefone Todo dia Três fatos Cinco, dez Quem trabalha comigo Sabe como é Que o sistema é bruto E tem hora Que eu tenho que ligar Para alguém Só para dar um alívio Imediato Um haus Sabe por quê? A irmã tirou Para o meu pastor Eu não ligo Vou falar para você Que você já tem Tanto problema Eu falei Não preocupa não Me alegra Resolver os seus problemas Quando eu posso Me alegra Orar por você E ver você abençoado Porque eu não estou aqui E não quero falar isso Para bater nas minhas asas Não meu irmão Eu não estou aqui Para aparecer Eu sou osso de estrutura É por isso Que a Bíblia diz Quanto maior você é Na casa de Deus Mais servo você se torna E não precisa reverter O negócio De achar que eu sou O último Jesus da terra Porque não funciona Quanto maior Mais servo tem que ser Quanto maior o osso Mais estrutura Você tem que dar Para os outros Que não tem Substância Que não podem Suportar o peso Então não adianta Conchavo Não adianta Conversa piada Ou nós entendemos A palavra da maneira Que ela é Ou então meu irmão Só Deus sabe O que vai ser A volta de Cristo Vai chegar Está chegando Eu já estou vendo A gente vê sinais Mas só que a igreja Já está tão arisca Em olhar pela janela Que a gente vê sinais A gente fica Louvor Levita Vai acontecer Levita Vão voltar Para a cadeira Vão aceitar Jesus de novo Aceitar Cristo Como salvador Não estou falando Dos estrelas Não estou falando De levita Sei lá qual é De um cantor Ou adorador Que você chamar Que seja Eles vão voltar Para a cadeira E se não quiser Ir para a cadeira Eles vão ter que ir Para o mundo Porque estão desviados Eles estão achando Que o ministério Deles são para aparecer Não O ministério deles São suporte Sabe por que? Deixa eu dizer Se eu usar o Brent aqui Sabe por que o Brent canta aqui? Não é porque ele tem voz Ele toca não É porque ele sabe Que ele é suporte Ele é o suporte Pastor Mas por que eu não posso cantar? Por que para a gente subir no pulpo Pregar o cantar A gente tem que largar o pecado Tem que largar os conchados Porque tem Não, mas não precisa não Estou até feia para vir dançar E eu não posso dançar No mundo de Deus estar aqui Não, não pode Tudo que é referente De púlpito para cima Você tem que entender Que isso não é um show Isso aqui é uma estrutura É suporte Você quer um exemplo? Deixa eu convidar alguém aqui Que consegue plantar Uma bananeira Segurada pelo dedo Sem ele quebrar E sem entortar Eu não vi ainda não Quem consegue? Plantar uma bananeira E ficar com o corpo para cima Só pendurado pelo dedo Esse dedo Não esse que é menorzinho Fica assim Não adianta você querer Fazer uma coisa Sendo que você não é osso Estruturado ainda É por isso que não adianta suar Até que você entenda Que você tem que ter paixão Pelaquilo que você faz Porque quando você tem paixão Pelaquilo que você faz Ou paixão Pelaquilo que você recebeu Você começa a entender O propósito de Deus diferente Aí você não negocia com o mundo Você vê que é santidade Que Deus quer É santidade que eu vou procurar Ai meu Deus do céu Você está entendendo O que eu estou falando? Minha luna A gente tem um pouco para nós E talvez chinês Aí vocês vão entender A questão do meu irmão Você foi chamado Para estrutura Quando as pessoas Vê você aí fora Eles querem ver O que vocês têm para elas Ei Deixa eu falar para você Uma coisa Excuse o pastor Excuse o pastor A gente tem dado Tanto mal exemplo Aí fora Tem dado tanto mal exemplo E às vezes as pessoas Chegam perto da gente Estão querendo uma palavra Da gente Devido nosso exemplo Ser péssimo A gente acaba A pessoa chega Com uma palavra Querendo Não Essa pessoa Estou vendo Deus Na vida dela Aí você está Sabe Está tão esquisito O negócio do seu lado Que você reverte Em vez de você falar De Jesus Você começa a falar De outras coisas Começa a falar De outras coisas Para ela Porque você não tem Coragem De falar De Jesus Péssimo A pessoa tem hora Às vezes a igreja Está dando tanto mal exemplo Que a pessoa Chega perto de você Igual um leão Você vai falar De Jesus Não vai nem falar Não Tudo meio Essa pessoa Ei Ei Olha aqui Você já viu Aquele leão de circo Quem já viu Leão de circo Que levanta a mão Eu já Nossa Quem já viu Leão de circo Nossa Tem que apresentar O que é Leão de circo Para você Leão de circo Meu irmão Ele chega ali E está E o povo aplaude E o povo aplaude E aquela bagunça toda E as crianças com medo Gritando Mas eles não sabem Que o leão Está mais com medo deles Do que o povo do leão Ele apoia o dia inteiro Para ficar daquele jeito E quando ele chega Ele está tremendo De medo Ele vem te fazer Cara feia Ele está E está rosnando Porque está com medo De você E você Está lá com medo De ele Um com medo Do outro Ele está mais com medo De você Meu irmão Satanás está mais com medo De você E você com medo De ele Esse mundo Não importa Tem mais medo De você E você com todo Poderoso De você com medo Do mundo Não Eu vou Não pode Contrair Ele Se una Ele Aí você Faz parte Do mundo Faz tudo Do mundo O que é Aí depois Entra com a folhinha Entra com a folhinha Na igreja Na igreja Na igreja Na igreja Na igreja Sai pela porta Opa Nada de folhinha Aí Meu irmão O sistema Aí fora Está com medo Da igreja Até o sistema Já entendeu Que a igreja Que é o relógio Dessa terra Até Até Boxe Até Obama Já entendeu Que a igreja É o sistema Dessa terra Até Dilma Até Dilma Já entendeu Que a igreja É o sistema Dessa terra É o relógio Dessa terra Vou falar Mais uma hora Até Lula E nós Como igreja Nós não entendemos Isso O leão Rosa lá fora E nós Facuando Aqui pra trás Não meu irmão Por um tempo A gente corre Pra trás Da cruz Por outro A gente se levanta A gente se levanta Como palavra Que estrutura Pra essa geração Com palavra Profética Pra esse povo Ossos E junta O seu oso É a área Coletiva É a área Coletiva Tá tudo com medo Tá tudo com medo de você Cerco Ele apoiou Ele apoiou Ele apoiou Tá com medo de você Agora você Tá com medo dele Que isso Falei demais Sabe quando nós Podemos entender O que é vitória Quando nós Passarmos a entender O que é caráter De Cristo Aí nós Começamos a entender O que é vitória Porque agora Nos últimos dias É muita vitória Muita vitória Muita vitória E pouca expressão Da cruz Nós temos que mudar Isso Eu lembro Eu lembro que Muito tempo atrás Um pastor Um irmão Olhou para mim E falou Você continuar Falando essas coisas De estrutura A igreja Vai ficar vazia Eu falei Rapaz Se ela ficar vazia Eu sei que eu estou certo Porque se um homem E sua mulher Não pode ser estrutura Para ninguém Não adianta Servir a Deus Se um homem E sua mulher Não pode amadurecer Ao ponto de entender Quem é Cristo Na vida dela Para que servir a Deus Se um homem E sua mulher Não entender Que o Senhor Só coopera Na área de santidade Para que servir a Deus Porque é melhor Pararmos De servirmos Agora Do que quando chegar No grande dia Deus olhar para você E falar assim Não te conheço Afasta de mim Para o fogo eterno Chegou um tempo Meu irmão Que Deus vai peneirar Você vai entender Que você Que é o suporte De alguns Você sabia Que Deus colocou Alguém do seu lado Para você falar com ele Para você ser suporte Da vida daquela pessoa E tudo que aquela pessoa Está vendo de você Zero Nara Zeto Cunhato Sei lá Eu vou entender agora Ei A palavra está na sua boca Agora Você usa ela Para a área Que você quiser Você usa ela Quer fazer igual Balançar Para a sua vida Você vai afundar Então Comece a exercer em você Uma estrutura Um caráter de Cristo Comece a usar O que você aprendeu Mas vou ter que parar Por aqui Nem deu para mim Falar muito de osso Aqui não Deu para falar de osso Não Como eu queria ter Acabado esse culto De coneguinho Dando pirueta Coneguinho Dando voador Estrelinha Como que eu queria Vem cá Vem cá Adorar o Senhor Nós vamos servir A ceia do Senhor O que me chamou A atenção Foi o versículo De número 14 Que diz o seguinte Olha aqui Olha para mim Pega esse versículo 14 Quando chegar Na sua casa Ou aqui depois Pega a caneta Da mais color Que tiver E faz Sei lá Faz alguma coisa Que toda hora Que você passar por ele Você vai ver E porém Vós o meu espírito E Vimereis E vos porém Na vossa Terra Então Sabereis Que eu O Senhor Diz isso E o Pes Diz O Senhor Você tem o espírito De Deus Há uma promessa Para aqueles Que tem o espírito De Deus Aqueles que tem o espírito De Deus Ele tem um propósito De vida Aquele que tem o espírito De Deus Ele tem um propósito De promessa E vos porém Na vossa terra Aquele que tem o espírito De Deus Ele tem um propósito De maturidade E sabereis Tem uma pregação aí Aquele que tem o espírito De Deus Ele tem uma paternidade Ele tem um pai Eu Eu O fiz E aquele que tem o espírito De Deus Ele tem com ele A voz Do que criou Todas as coisas Eu disse Disse Deus Haja luz E ouve luz Eu disse Quando você sai daqui Você lembra Que você é o osso Forte Você é o osso Grande Você é o osso Grande Vamos citar De pé Oh Sato Pega de pé Pega de pé Nós vamos Passa o envelope Nós vamos recolher As ofertas Passa No papel Para as pessoas E depois Nós vamos cear Pega a sua oferta Em onde você estiver O seu dízimo Meu irmão Falar para você Aprenda a ser Dissimista Na casa de Deus Se você Não 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 Você não Vai Prozado Que Deus Tem Para você Pega a sua oferta Em O mundo vai Estar passando Pegando oferta Eu vou revir Com o Espírito Santo Então Você Apertar Você Pense Os teus Olhos Yeah Em Tentar Esse Con É Amém. 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 Fala assim comigo. Fala assim comigo. Eu acho que o meu filho está me fazendo vergonha de nada. Ele sabe um verso da Bíblia e eu acho que eu não sei nenhum. Amém. Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia no verso 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. 1 Coríntios 9, 23. Amém. 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 Vamos fazer um oração. Amém. 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 Senhor, que voou na minha mente, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, repreenda agora, meu Pai, toda e qualquer afundação de Satanás, e eu me coloco na tua presença e me entrego a ti, e te peço que me perforce graça, pois eu quero, meu Pai, ressai-me, não contigo a tua irmã, mas te peço uma oração, já em nome de Jesus Cristo, amém e amém. E todos os inimigos adoram, Senhor, amém e amém, não contigo a tua irmã, e eu te peço, meu Pai, ressai-me, não contigo a tua irmã, e você adora o Senhor, uma palma. Amém. 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 Senhor, vamos, Senhor, por estar aqui, ó Pai, na tua casa, Senhor, vamos, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai, estamos aqui, ó Pai, ceiando junto com o nosso nome, ó Pai, e aqui, ó Pai, esse pão representado no teu corpo, ó Pai, quebrado, ó Pai, na cruz do Carvalho, ó Pai, querido, que possa, ó Pai, estar purificando as nossas vidas, ó Pai, que nós possamos estar sempre levando, ó Pai, pelo teu sacrifício, ó Pai, por nós, ó Pai, nós aqui, ó Pai, consagramos esse pão, ó Pai, que ele possa estar todos os dias lembrando-nos do teu sacrifício, ó Pai, no nome de Jesus, da sua palavra, que se agradece. Amém. Acesse o que nós vamos, Senhor, a sua palavra, que se utiliza, o teu sangue, por ele, amado, na cruz do Carvalho, para nos rescatarmos. É, Senhor, eu, a sua vida para Deus, que nós possamos, Senhor, essa manhã, participar, Senhor, do teu sangue, do teu corpo, Que foi entregue por nós Para a saúde das nossas almas Nós nos agradecemos Vai no nome de Jesus Amém Aleluia Júlio Júlio Aleluia Júlio Amém 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 Aleluia Aleluia É Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Ele abençoa e bate o banho e lava os pés daqueles filhos e fez lugar em todo. Percebe assim, eu vivo e vou, ao invés de rancor, lavou nossos pés e encheu toda a dor. Percebe assim, eu vivo e vou, ao invés de rancor, lavou nossos pés e encheu toda a dor. Percebe assim, eu vivo e vou, ao invés de rancor, lavou nossos pés e encheu toda a dor. Percebe assim, eu vivo e vou, ao invés de rancor, lavou nossos pés e encheu toda a dor. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. Um pouquinho, um amor, um sangue, um perdão. E se amei no olhar, a minha salvação. Eu vivo e vou, ao invés de rancor, lavou nossos pés e encheu toda a dor. Da menininha, caiu no chão, meu Deus do céu. Eu vou, ao invés de rancor. 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 A Bíblia diz, tendo dado graça, o partiu e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Participar de Deus. Aleluia! 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 O que é isso? 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 Amém. 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 Amém.